Estou muito tranquilo para finalizar o meu mandato dia 31 de dezembro de 2024, sem apego, estou preparado, e essa questão de ter preparado uma pessoa da minha extrema confiança, meu amigo de infância, jogávamos bola junto aqui na Nova América, na escola do Zé Mariano Cardoso, em Salvador, quando eu morei lá estudante, ele trabalhava em Salvador, estudava, saímos juntos, todos os euclidenses que mais próximos a gente sabe da minha amizade com Eldinho, não é à toa que ele é o padrinho da minha filha, antes sequer de eu sonhar que ele poderia ser o candidato, se eu dei a minha filha, que é minha joia preciosa, meu diamante para ele, na ausência do pai, o padrinho assume a filha, então por que não ele cuidar da cidade, então ele tem todas as características que um homem público precisa ter para administrar uma cidade, primeiro ele é um cara leal, segundo ele é um cara competente, terceiro ele é um cara simples, um cara que lembra muito a mim, a pessoa, a simplicidade de Eldinho, ele é um cara que veio de baixo e cresceu na vida pelos méritos próprios dele, trabalhando diariamente, de domingo a domingo aquele cara trabalhava, é um cara obstinado pelo trabalho, um cara que eu não tenho dúvida que a população de Euclides da Cunha vai saber que ele vai fazer um trabalho e ele já me disse, vou tentar, prefeito, te superar, eu falei, eu quero é isso, eu quero que você faça, porque sabe que não vai ser fácil, ele eu vou correr atrás, então, e eu vou estar aqui para lhe ajudar, quando você precisar, me ligue, que eu vou estar aqui para lhe aconselhar, para lhe ensinar os caminhos, não existe vaidade entre a gente, existe uma cumplicidade de irmãos e Euclides da Cunha vai estar em boas mãos.